Alô meu povo, vai começar de novo galera, hoje o assunto do canal está daquele naipe, está daquele modelo, porque eu vou aqui esclarecer para vocês algumas questões que envolvem Eduardo Costa e Léo Magalhães, questões essas que já me trouxeram aqui no canal várias vezes, essas questões eu quero aqui esclarecer para vocês, até porque é para isso que eu estou aqui, tá bom? Mas antes eu quero falar para vocês de uma dupla que eu passei a ser fã dessa dupla desde a primeira vez que eu escutei, pela musicalidade, pelo timbre, pela forma de interpretar, pelo repertório, a dupla Alex e Juan, essa dupla tem lágrima na garganta, canta com sentimento, e hoje em dia é tão difícil a gente ouvir duplas que cantam com sentimento, que tem dueto perfeito, que tem primeira e segunda voz ali, bonitinha, arrumadinha, afinadinha, e além de tudo interpretando com sentimento, então essa dupla eu indico para vocês, Alex e Juan. Vou deixar na descrição desse vídeo o link, que você vai clicar nesse link, e esse link vai te endereçar para o canal da dupla Alex e Juan, vai lá, escuta a música, confere a música, comente lá, e se inscreva no canal deles também, tá bom? E a questão é o seguinte, galera, Eduardo Costa e Léo Magalhães, alguém já me questionou uma vez assim, aliás, várias vezes já questionaram assim, Fábio, como é que é, o Eduardo Costa não gosta do Léo Magalhães, o Léo Magalhães não gosta do Eduardo Costa, existe alguma diferença entre eles, assim, em termos de um não curtir o outro, dessas coisas, vou esclarecer para vocês, tá? Coisas que o próprio Eduardo Costa falou para mim, referente a essa questão aí, porque, na verdade, tem muitas questões, galera, que é o povo, o povo cria a questão, tá? Mas mesmo assim, uma vez eu, conversando com o Eduardo Costa por chamada de vídeo, ele me ligou uma vez de chamada de vídeo, e foi uma das primeiras coisas que eu perguntei para ele, o que ele achava do Léo Magalhães? Ele falou para mim categoricamente, falou, Fábio, o Léo Magalhães é um fenômeno, o Léo Magalhães canta pra caramba, ele fez questão de dizer que é fã, o Eduardo Costa disse que é muito fã do Léo Magalhães, tá? E pode ter certeza que, eu com certeza acredito fielmente que o Eduardo Costa é muito fã do Léo Magalhães, tá? E vice-versa, eu acredito. Agora, qual é a diferença de Léo Magalhães pra Eduardo Costa? Porque, assim, claro, os timbres são diferentes, mas teve algo em comum, né? Todos os dois, tanto o Eduardo Costa quanto o Léo Magalhães, principalmente no início da carreira, foram muito comparados com a musicalidade do Zezé. Só que, deixa eu explicar pra vocês, presta atenção, Quando o Eduardo Costa surgiu, eu lembro perfeitamente que as pessoas, sim, falavam que era o Zezé de Camargo cantando com voz galão. Inclusive, naquela época, quando o Eduardo Costa surgiu, em 2004, o Zezé estava começando a ter aquele problema na voz, aquela mudança na voz. Então, quando surgiu o Eduardo Costa no CDzinho pirata, cantando voz violão, eu cansei de escutar pessoas até teimar, falar assim, não, é o Zezé de Camargo cantando, é... bêbado. O jeito que eu tô falando do que eu ouvi. O meu cara falando, é o Zezé, tava no boteco cantando, tomando uma, e alguém gravou. Eu falei, mas peraí, a gente que entende um pouco, eu percebi que se tratava de um trabalho, por mais que seja voz violão, mas é um trabalho de estúdio, né? A gente conhece a captação de um estúdio. Foi sendo voz violão. Não era aquele trabalho produzido e tudo, mas dá pra perceber que é um trabalho feito em um estúdio. E as pessoas diziam que alguém tinha gravado o Zezé cantando num boteco, tomando uma, ou seja, meio mamado. Mas, olha só, o fenômeno que aconteceu no Eduardo Costa, foi essa questão, porque hoje, na internet, tá cheio de vídeo do Zezé de Camargo cantando com voz violão, mas naquela época, em 2004, as pessoas tinham muita curiosidade, apesar de ter, sim, algumas coisas, algumas gravações do Zezé voz violão, mas era raríssimo. O grande público não tinha o costume de ouvir o Zezé voz violão. Então, isso chamou atenção para as pessoas que acreditavam que era o Zezé, porque, inclusive, o próprio Eduardo Costa, lá na entrevista que ele deu com o Dudu por cena, que eu assisti a entrevista lá, que ele fez com o Dudu por cena, ele disse que usou, sim, essa questão do Zezé. Foi muito bacana ele falar isso, muito honesto da parte dele falar isso. Então, assim, inclusive, na época, tinha um CDzinho pirata, que tinha uma vinheta, porque eu não sei quem fez essa vinheta. Não sei, não estou falando que foi o Eduardo, não. Não sei quem fez a vinheta, não sei se foi os próprios pirateiros que fizeram essa vinheta, falando assim, a vinheta era assim, ó. A partir de agora, a Globo Music apresenta Zezé, Cachaça e Viola. Aí começava o Eduardo Costa cantando, né? Então, o que fez o diferencial para o Eduardo Costa foi essa questão da comparação com a voz do Zezé, que o Zezé já tinha passado, já tinha mudado o timbre da voz, né? E as pessoas ouvindo ali o Eduardo Costa, o Eduardo Costa, na época, ele já tinha esse timbre mais roco, né? Então, as pessoas começaram a comparar com o timbre roco do Zezé. Agora, galera, a questão do Léo Magalhães, se o Eduardo Costa foi o violão, tá? Apesar que também comparado ao Zezé, o Léo Magalhães também, quando surgiu, foi comparado ao Zezé, mas todo mundo já sabia que não era o Zezé. Mas o timbre do Léo Magalhães, só que diferentemente do Eduardo Costa, o timbre do Léo Magalhães já nos arremetia ao Zezé nos 90, tá? E como na época, olha aqui, na época, somente na época já tinha muitos cantores cantando no estilo Zezé, com aquele timbre do Zezé, muitos, 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 inclusive, Cleiton e Camargo, né? Nem sei se na época eles já tinham separado, porque eles se separaram algumas vezes e tal, mas fato é que o Brasil já conhecia aí o trabalho de Cleiton e Camargo, que o Cleiton tinha aquela forma de cantar, aquele timbre meio que lembrava o Zezé nos 90 também. Inclusive, já vi muitas pessoas até dizer que a voz do Léo Magalhães parece muito a voz do Cleiton, do Cleiton e Camargo, tá? Mas assim, quando o Léo Magalhães surgiu no mercado, veja bem, como já tinha o Eduardo Costa, que se destacou por fazer um trabalho voz e violão, que foi o diferencial. E se o Léo Magalhães chegasse fazendo algo também com voz e violão, nesse sentido, talvez não iria chamar tanta atenção, até porque já tinha demais cantores estilo Zezé. Mas então qual foi o diferencial do Léo Magalhães? O ritmo, um ritmo que eu cresci ouvindo, as pessoas chamaram esse ritmo de arrocha. Não é aquele ritmo arrocha nojento que teve no começo de 2011, 2012, por aí, que foi uma porcaria aquilo. Um arrocha gostoso de ouvir. Aquela arrocha que o norte, nordeste, custa pra caramba. Eu acho muito bacana. Ouço sempre esse ritmo. Esses cantores de lá do norte, nordeste, que cantam nesse ritmo, gostam muito de ouvir. É o arrocha que eu conheci. Depois que inventaram uma arrocha aí, enjoativo pra caramba, que é essa arrocha que surgiu em 2011, por aí. Mas, então, o Léo Magalhães, o diferencial dele é que ele chegou com um timbre do Zezé, anos 90, que é um timbre bonito pra caramba, que todo mundo é fã, que ali já era, como se diz, já era garantido que agradar cantar no estilo Zezé é como se fosse uma fórmula pro sucesso. Então, o Léo Magalhães chegou com esse timbre do Zezé, anos 90, e com o ritmo de arrocha. Um ritmo simples, é um bolero um pouquinho mais rápido, né? Cantando músicas do Zezé de Camargo, dos sucessos do Zezé de Camargo. Inclusive, acho que gravou até aquela música Deus, né, do Zezé de Camargo, que o Zezé de Camargo gravou no primeiro disco, cantando a música do Leandro Leonardo, a mesma coisa do Eduardo, só que o Eduardo, um timbre diferente, um timbre já mais do Zezé depois dos anos 2000, né, aquele estilo mais, apesar que o timbre do Eduardo não parece com o do Zezé, mas, é, nos arremitiu ao Zezé aí, no começo dos anos 2000, quando ele passou pela mudança de voz, pela roquidão, que o Eduardo tem um roquidão na voz que faz, dá um diferencial muito bacana na voz dele, e o Eduardo também surgiu cantando músicas que já eram sucessos, inclusive eu já vi muitos Orelha Seca encher o saco, falar assim, ah, o Eduardo Costa fez sucesso cantando música dos outros, o Eduardo Costa roubou a música dos outros, não sei o que, gente, Léo Magalhães, pegue os primeiros discos, Léo Magalhães, os primeiros lançamentos, era só, a maioria era regravações, a maioria era regravações, inclusive até aquela música, lá do Loco Eu Tô, Tô no celular, falando de um bar, essa música já tinha se gravado por uma dupla antes, vai, Loco Estou, diz que eu tô, completamente, todo o repertório do Léo Magalhães no começo, eram tudo regravações, mas o povo deu implicância com o Eduardo Costa, eu já vi, muito ori a ser que questionava aqui no canal, o Eduardo Costa só fez sucesso cantando música dos outros, era música do Zezé, do Chão Chororó, do Léo Doná, mas foram muitos e muitos, o próprio Bruno Marrone, inclusive antes do Eduardo surgir com esse negócio de violão, o Bruno Marrone já tava estourado com uma gravação que eles fizeram com voz de violão, cantando, a maioria regravações, cantou música do repertório dele, a maioria era, cantou fio de cabelo, cantou só uma regravação, a maioria regravações e ninguém fala nada, agora o povo pega no pé do Eduardo, porque o Eduardo surgiu cantando com voz de violão e cantando sucesso de Leandro Leonardo, Chão Chororosa, Amado Batista, tá? Então assim, galera, então o diferencial do Léo Magalhães, voltando aqui pro Léo, é isso aí, é porque era um Zezé, digamos assim, anos 90, que o povo já tava começando a sentir saudades daquele timbre que o Zezé tinha nos anos 90, apesar que o timbre do Zezé continua muito bonito. Eu não sei se vocês perceberam, mas chegou um momento que o Léo Magalhães, ele foi deixando esse ritmo de arrocha, esse arrocha que já te falei, ele foi deixando e foi cantando mais no estilo, digamos assim, o estilo do Zezé, inclusive aquela música andou ali machucada, ele gravou ela cantando no estilo do Zezé. O que que eu imagino? Por que que o Léo Magalhães fugiu bastante daquele ritmo que foi o ritmo que consagrou ele, que é aquele ritmo com a rocha, aquele bolero rápido ali e tal? Porque, galera, claro, coisas que eu imagino, o Léo Magalhães, eu acho que ele começou a pensar, poxa, esse ritmo já é muito aceito no Norte, no Nordeste, e, inclusive, quando o Léo Magalhães estourou para o Brasil, ele já era sucesso, já era sucesso no Norte e no Nordeste, Maranhão, Tocantins, essa região para lá, já era sucesso. Por quê? Porque para lá esse ritmo é muito, muito aceito mesmo. Mas, eu imagino, eu imagino, eu imagino que o Léo Magalhães deu essa mudada nesse ritmo, deu uma fugida, uma saída desse ritmo, porque é um ritmo mais regional, então, ele queria abrangir o Brasil. Isso foi bom? Por um lado, foi bom, né? Mas, por outro lado, o público, porque, isso, galera, isso só comprova, assim, o que eu já falei aqui no canal, o público sertanejo é um público muito sistemático. O cantor, se bem pensar, o cantor bem pensar, ele tem que pensar muito antes de mudar qualquer coisa no estilo da carreira dele, porque foi inegável que quando o Léo Magalhães saiu um pouco desse estilo dele, lá desse ritmo de arrocha, deu uma, né, apesar que, ele já, quando ele saiu desse ritmo, ele já era consagrado. E pra mim, o Léo Magalhães, hoje, é um dos melhores cantores que nós temos, galera. O Léo Magalhães é uma preciosidade em nossa música sertaneja romântica. Pra nós, sertanejos, foi até bom, porque a gente quer ouvir o Léo Magalhães cantar no estilo mesmo dos cantores sertanejos. Mas o público lá atrás sentiu uma certa diferença, mas ele já tinha conquistado o público. Então foi bom ele ter deixado um pouco esse ritmo, né, porque ele abrangiu mais, mas o público lá de trás, lá que começou a gostar dele com esse estilo, talvez tenha sentido um pouco, né, tenha reclamado um pouco. Porém, não deixou, eu tenho certeza que não deixou de ser fã até porque o Léo Magalhães, além de cantar pra caramba, ser um dos melhores cantores que nós temos hoje, ele é um cara muito carismático, é um cara que transmite um carisma diferenciado e todo mundo fala bem do Léo Magalhães. Eu nunca vi ninguém falar mal do Léo Magalhães. Nunca vi, tá? Eu mesmo aqui nunca fiz crítica nenhuma ali porque não tem porquê criticar um cara daquele. Criticar o quê? Vou falar, não, o Fábio gosta de criticar. Eu não gosto de criticar. Eu critico o que eu vejo que é ruim. Mas como é que eu vou fazer crítica ao Léo Magalhães? Então, galera, é isso aí. Não tem nada de rincho aí entre Eduardo Costa e Léo Magalhães, apesar que no começo todos eles tiveram uma carreira comparada com a do Zezé, mas o tempo é o senhor de todas as coisas e Deus é senhor do tempo. Então, tudo com o tempo vai ficando parecido, tá? Então, todo mundo já sabe que Eduardo Costa é Eduardo Costa, Léo Magalhães, Léo Magalhães, Zezé, Zezé, tudo vai... As coisas, quando surgem, galera, quando surge, tudo que surge, surge com alguma... alguns questionamentos, algumas dúvidas e tal, tal, mas com o tempo tudo vai ficando no seu devido lugar, tá bom? Quero... 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 Obrigado.